Bom dia! Olha a hora que a pessoa acorda, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o horário. Olha a hora que a pessoa acorda em pleno sábado. Essa hora foi que eu levantei, né? Porque eu já tô acordada desde as sete. E aí a gente abre. Olha só o que tá entrando aqui na minha cozinha. E a gente vê essa cozinha toda assim, limpinha. Hoje é sábado, vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. E eu não vou mexer no fogão. Gente, até café eu vou fazer da máquina. Pra não sujar minha pia. Gente, desculpa a minha cara de sono. Mas eu já troquei de roupa. Tava de pijama aquela hora que eu tava gravando. E eu quero ir na academia. Então, mas antes de ir na academia, eu quero dar uma ajeitada na cozinha. Aproveitar que a cozinha já está organizada. Eu quero só tirar o pó. Eu tô falando basta, gente, porque meu marido tá dormindo ainda. E eu quero tirar o pó aqui e levar o chão da minha cozinha antes de ir pra academia. E dar uma organizada. Uma organizada não. Tirar o pó também da sala. E deixar a sala, a cozinha organizada. E aí, sim, vou tomar meu café. E vou pra academia. Gente, hoje eu acordei no pique da Globo, né? Totalmente. E então é isso. Vem comigo. Vamos acompanhar esse meu sábado. Que eu já acordei assim. Hoje tá fazendo 9 graus. Mas engraçado, tá um sol danado lá fora. E eu não tô com esse frio todo que diziam que iam fazer, né? Tô até sem casaco. Então vamos lá, gente. Vou lavar assim esse chão. E dar uma limpadinha aqui na cozinha. Vem comigo. E dar uma limpadinha aqui na cozinha. 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 Prontinho, eba, cozinha plim por aqui Tudo limpo, gente, e são 8h20 da manhã E eu consegui limpar tudo Passei aqui álcool e o lustramóveis E tirei o pó aqui desse nicho também Ai, gente, como é bom sentir esse cheirinho de limpeza E olha aqui, a pia já estava limpa, como eu mostrei para vocês Aqui em cima eu passei um paninho com álcool Na coifa também passei um pano com álcool Porque não estava com gordura A minha máquina aqui eu também limpei Porque ela é preta, gente Mas ela aparece muita sujeira Tem roupa dentro dela que eu também quero colocar para lavar Eu vou fazer uma resenha dessa máquina, tá? Estou esperando eu usar um pouquinho mais Para poder falar e mostrar para vocês Ali são os tênis que a gente vai para a academia já já A lixeira, olha, tirei o lixo Higienizei, lavei Aqui em cima também Limpei tudo E olha, para vocês olharem a hora 8h24 Foi rápido, né? Então está tudo limpinho, gente Agora eu vou partir para a sala Porque eu só vou tomar café Eu acho que eu vou convidar meu marido Para a gente tomar café na rua Não sei se ele vai aceitar Só para não sujar minha pia Porque dá dó, gente De sujar Will I cry Will I leave behind Broken and crumbled signs Hiding all my roads to you Uh-oh And if I fight Will I come to life Calling for all your light Giving all my heart to you Uh-oh And I've been falling I've been lost And I've been calling on my goal Prontinho, gente Tudo super plim por aqui Já limpei o chão Limpei Tirei o pó de todos os móveis Ali em cima, gente Nesse Nesse bar Eu não mexo Eu só mexo uma vez por mês mesmo Para tirar a poeira Mas o restante Olha Aquele Lixinho que está aqui Está na porta Que eu vou pedir para o meu marido Levar lá para baixo Mas Olha Meu chinelinho ali, gente Porque eu não piso com chinelo no tapete E assim ficou tudo plim Graças a Deus Bom, agora eu vou acordar o marido E E vou chamar ele para a gente Tomar café Chegamos aqui agora no McDonald's Agora a gente vai tomar o nosso café da manhã Vocês viram aí, gente Eu acordei animada Meu marido falou assim Nossa, você está animada? E eu acordei mesmo ligada no 220 Muitas de vocês perguntam Ai, Val Como é que você dá conta de tanta coisa? Eu dou conta assim, gente Quando eu acordo de manhã E eu acordo animada Eu corro para fazer as minhas coisas E Agora A gente vai Tomar um café Da minha casa A gente veio caminhando Da minha casa Até aqui Uns 20 minutinhos de caminhada Depois a gente volta caminhando Aí eu vou parar na academia Já são quase 10 horas da manhã Olha o lindo ali, ó Oi Você pediu multigrão? É, multigrão É O croissant multigrão É Vou pedir meu café da manhã E aí a gente vai Depois também a gente vai almoçar na rua Hoje o sábado está super animado Gente, o dia está lindo Olha que dia lindo Maravilhoso E Está frio Só que eu não estou sentindo frio, né Estou na caminhada Já fazendo um monte de coisa Então já já eu mostro o meu café para vocês Olha, o nosso café chegou Veio errado Eu tinha pedido Em relação a multigrãos E eles trouxeram um pão de queijo multigrãos Aqui é o queijo quente E um pãozinho na chapa O meu marido come, viu E agora eu vou esperar o meu croissant multigrãos Nosso cafezinho da manhã Bem gordite, né gente? Mas sábado está valendo Gente, consegui a academia Estou voltando Hoje eu peguei bem levinho na academia Não fiz muita coisa Fiz meu treino todo Mas esse treino ele é mais tranquilo Agora eu vou ver o que meu marido aprontou Se ele conseguiu limpar pelo menos o box do banheiro Que eu deixei de morro Não vai ver, né? Pro meu espanto eu cheguei aqui Meu marido já tinha lavado o box Eu tinha pedido a ele, gente Pra me dar essa ajuda Porque o box pra mim é o mais difícil Então ele esfregou E até que ele fez direitinho Nossa, eu fiquei feliz da vida Eu já limpei o meu quarto E limpei o banheiro também Dei aquela faxina Gente, até janela eu limpei Essa misturinha que eu ensinei Já ensinei aqui no canal Ela facilita muito a gente limpar os vidros Tem umas duas semanas ou três semanas Que a menina veio aqui Deu aquela faxina pesada e ela limpou Então o que eu fiz hoje? Eu só mantive a limpeza com essa misturinha aqui Que é a minha querida do coração Ela está no frasquinho do SIF Mas não é SIF Se você não sabe do que eu estou falando Eu vou deixar o link aqui do vídeo E aí acessa lá e vê Pra você ficar por dentro E fazer também na sua casa Vou mostrar pra vocês o meu vidro Foi muito fácil de limpar Eu só passei a misturinha E passei um paninho seco Eu demorei nem... Acho que dez minutos Olha, ela está bem limpinha Olha, ela está bem limpinha Aqui, olha Olha o vidro Nem parece que tem vidro aqui Está super limpinho Está vendo? E aqui também eu tirei o pó Limpei tudo Não troquei a roupa de cama, gente Porque quando eu cheguei aqui Meu marido já tinha arrumado a cama E eu falei Ah, vou deixar pra trocar a roupa de cama Na segunda-feira Hoje é sábado e ela não está tão suja Mas olha, está tudo limpinho Olha, o banheiro ficou super limpinho Eu lavei o chão Joguei água Gente, eu não filmei Porque eu estou com muita pressa Hoje a gente vai sair pra almoçar Com os meus enteados Então é... Vapit Vupit, né? Olha, limpei todo o box Aliás, o meu marido E ficou super limpinho Depois eu passei só o limpo e desinfeta E aí ficou tinindo Do jeito que eu gosto A casa não estava suja, gente Mas ela não estava do jeito que eu gosto Eu gosto de tudo muito limpinho, cheiroso Eu uso esse olhinho aqui Que é o de citronela Que eu gosto de colocar um pouquinho no... Na lixeirinha ali do banheiro Pra ficar bem cheirosa Então essa é uma dica que eu acho que vale a pena Olha, consegui dar conta de tudo Nem acredito Agora eu já lavei meu cabelo Dei uma arrumada Passei uma maquiagem aqui E agora a gente vai começar o sábado São 2h10 da tarde Eu estou indo agora buscar os meus enteados A gente vai almoçar Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês, né? Porque a gente vai estar em local público E é bem complicado a gente gravar Mas se der eu gravo um pouquinho pra vocês Gente, minha casa está super mega limpa Eu estou super feliz, gente Não é sempre que eu acordo com esse pique total Assim, há muito tempo Eu não me lembro Aliás, nem me lembro A última vez que eu acordei assim Tão bem disposta E, ai meu Deus, estou muito feliz, né? Então, dever cumprido Casa limpinha Agora eu vou descer Pegar o óculos E... Ninguém diz que nem até a academia eu fiz hoje, né, gente? Então, nossa, palmas para mim! Esse meu sábado Assim, geralmente, sábado Eu não gosto de faxinar a casa, sabe? Eu não limpo casa sábado Sábado e domingo eu não faço nada Mas, ai chega segunda-feira É aquela correria E terça-feira eu estou fazendo um curso Então, eu falei Ai, vou adiantar Acordei animada, né? Então, comigo é assim, né, gente? Não tem dia nem hora A gente acaba tendo que fazer Quando tem disposição Então, vamos lá, gente Vamos passear Porque sábado está muito bonito o dia hoje Disseram que ia fazer sete graus Que ia esfriar muito Só que não O dia está super bonito Está valendo a pena a gente passear Dar uma volta na rua Almoçar fora Então, vamos lá! Tchau! Tchau! Gente, que dia lindo hoje que está fazendo Meu Deus do céu A gente está indo para casa agora Já almoçamos Já passeamos aí um pouquinho no shopping Na livraria Enfim, agora a gente está indo para casa E eu vou ver se eu assisto algum filme, gente Agora é a hora de descansar, né? Porque hoje o dia rendeu Fiquei super feliz Gente, eu queria falar que vai ter encontrinho Vai ter encontrinho no canal Diário da Val Se você quiser me conhecer Assiste esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui Que você precisa preencher um formulário E é bem rapidinho E vai ser muito legal, gente Eu estou super ansiosa para esse encontrinho Eu já fiz um encontrinho uma vez O ano passado, em julho E aí esse ano a gente vai fazer de novo Então é isso Agora eu vou para casa, gente Dar uma descansada Quase dormi no sofá, gente Assistindo filme Ai, eu assisti um filme muito legal Eu vou deixar escrito o nome aqui Que eu esqueci Mas... Eu não sou boa para guardar Nome de filme Mas eu vou deixar escrito aqui embaixo E vocês podem ver Tem no Netflix O filme é muito legal É uma história real Eu gosto muito de filme assim Sabe? Com história real E... E o final foi assim Lindo, 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 lindo Eu vou deixar aqui embaixo Para vocês Quem quiser, tiver interesse E tiver Netflix e assistir Terraço com churrasqueira Lindo É, a varanda gourmet É Gostou da quermesse? Lindo Estou gravando um vlog de hoje Nosso dia Fala um alô para o pessoal Que você nunca mais apareceu nos meus vlogs Gostou da quermesse? Acabamos de vir da quermesse Só a gente Nós fomos lá para comer, né? Comi pastel Comi um pãozinho com linguiça E vinagrete Um bolo de chocolate falido Nossa Gente, a lua está linda A lua está linda, né, lindo? Tá Está meio escuro aqui A quermesse é do ladinho de casa Muito pertinho A gente veio a pé Gente, mas a lua Uma coisa linda Agora eu vou para casa e dormir, né, lindo? Eu assisti um filme Por hoje e chega A gente assistiu um filme Como que era o nome daquele filme? Lion 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 Ah, eu vou ver aqui direitinho E coloco aí para vocês É História de um menino indiano Que foi adotado por um casal australiano Bom, vou chegar aqui em casa Vamos ver qual vai ser o próximo filme, então, né? Melião Música 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 Tchau, tchau.